Ah, ele quer pro povo de casa saber. Bom dia, galera do canal do YouTube Wilson, Wilson por cá. Hoje é 11 de de maio de 2021. Juntamente aqui nosso amigo Miracá. Bom, ele vai passar nesse tanto como é que se faz o cuscuz, viu? Vamos por receita, viu? Hoje estamos aqui em Porto Feliz, São Paulo. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ser por etapa agora, viu? Quem tiver paciência é só assistir, viu? Calma, que vai vir rapidinho. Vamos lá. Ó, vamos aqui por etapa. Duas colheres de leite em pó. Duas colheres de leite em pó. Ó, certo? Aí. Uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. Pitadinha. Você pita? Aí, Diana, velho. Uma pitada de um, dois, três. Chama pitada. Não é pitar com... Preste bem atenção. Faça sair daquele jeitinho que estava ali no compadre de Reinald, viu, pessoal? O açúcar. Aí, valeu. Uma pitadinha. Faça o doce. Doce. Só, é. Porque tem o doce e tem o salgado, viu, pessoal? Agora aqui. Duas colheres bem cheias de açúcar. Duas colheres bem cheias de açúcar para a quantidade que ele vai colocar. Vou colocar. Galera aqui que mandou a vitulina, bota pocana. Olha o maratá. Olha o maratá. Tá fazendo propaganda para maratá aí. De quinhentos gramas. De quinhentos gramas. Para duas colheres de açúcar. Isso aí é para quinhentos gramas de... De cuscuz já. Procão, né, cara? Não é, amigo? Procão. Procão. Beleza? E ele aqui, ó. Enquanto não está fazendo aqui, ó. O outro comendo, saboreando, né, companheira? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Não tem negócio de comer a conversa com nós, não. Aí vai colocar agora... Só coco. Só coco. Outra propaganda aí vai só coco. Quinhentos... Cinquenta gramas. E só coco. Ou seja, dez por cento, né? Dez por cento. Se liga só. Procão. Olha lá. Olha lá, ó. Está vendo aqui? Colocou agora. E ele vai fazer o verdadeiro... Mistura. Mexidão. É o mexidão do cuscuz. Espera aí que o auxiliado está meio ocupado aqui. E aí, outra coisa. Ele pegou lá o leite de coco. Cadê, companheira? Aqui, ó. Aí, ó. Leite de coco. Itaparica. Itaparica. Outra propaganda. Comprado onde? Comprado no frigodias. Olha lá, ó. Frigodias. Olha aqui. Cadê? Volta aqui, ó. Olha lá, ó. Comprado no... Todo material, todos os ingredientes se encontra lá. Frigodias. Toda lá, ó. Está vendo? Ei, propaganda, Marivaldo. Não sei que não... Virei garoto propaganda do frigodias. É mesmo. Tudo frigodias, ó. Deixa eu ver outro novo aqui, ó. Frigodias. Rapaz. É os clientes da frigodias. Outra propaganda. Olha a mistura. Tem que enrolar o mexão, né? Toda lá. Olha a mistura feita. A misturinha feita. Pronto. Agora aqui vem a coleta de coco para dar uma molhada. Com um monte de paciência. Ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Para ficar no tod. Esse de Miracá, bota o de Wilson no bolso. Pode ter certeza disso, viu? A parte um. Viu, pessoal? A parte um. Vamos voltar agora. Vamos fazer agora a parte dois. Nós por cá, viu? Eu ainda estou na parte um, viu? Que é comendo aí. É aí. Eu ainda estou na uma. Para ficar no final, exato. Toca só uma musicazinha aí do seu agrado, hein, papai? Rapidinho. Rapaz. Mariatta peneirador. Come massa de mandioca. Quem se casa com maria. Só vai comer tapioca. Tá, tá, tapioca. Tá, tá, tapioca. Ronde curcui. Ronde curcui. Agora vai vir a segunda etapa. Aguenta aí. Assiste lá a parte dois, viu?